Em janeiro nós já tínhamos feito uma ação conjunta com as suas armadas e a defesa civil, foram visitados todos os municípios do estado e hoje estamos fazendo mais uma ação conjunta, onde em 11 cidades simultaneamente vai ser feita uma visita a todos os domicílios e além disso vai haver panfletagem nos shoppings, nas feiras livres, nas áreas onde tem um acúmulo maior de pessoas. E a seguir vamos fazer a partir da semana que vem ações desdobradas e as visitas a locais específicos para a investigação e avaliação e o monitoramento da situação.